Não é fã, é united Não é briga, é defender Não é só gostar, é amar Não é só modinha É united Oi gente Pra quem não me conhece meu nome é Luana E o meu é Karol Estamos aqui com Luana E Karol Então estamos aqui pra mais um vídeo que vocês amam Que é a reagem da nova música do United A gente não reagiu a música ainda Ela não reagiu a música Nós já vimos A gente já deu uma olhadinha, inclusive nos comentários também É, porque teve tantos bons como ruins Mas enfim Vai estar passando aqui embaixo pra vocês verem também Isso, então vamos lá Foi lançado ontem, não, ontem ontem É, ontem ontem Foi lançado ontem, se não me engano Enfim Vamos lá Olha que cheio dos bonequinhos Achei muito legal os bonecos Ficou diferente Ai, olha que boneca O que é? Bó, aqui O que é? Eu já tchau O que é? O que é que é? Tá muito legal! Muito show! O que que tu achou até aqui? Ai, gente, eu sempre achei ela uma boneca e agora ela virou uma boneca, né? Fala sério! Verdade! Gente, tá muito legal! Todos ficaram iguais! Todos ficaram lindos! Muito bem feito! E uma coisa que a gente viu nos comentários é que a gente não gostou. Pelo fato de ser, tipo, beatmoji, sabe? Mas, gente, você tem que entender que tá todo mundo em quarentena ainda, então eles não podem se juntar para fazer. Então, tipo assim, eu acredito que talvez eles vão lançar o clipe. Eu não sei se eles vão lançar um clipe eles mesmos. Se vocês sabem se eles vão lançar um clipe, comente aqui, tá? Mas eu acho melhor assim do que, tipo... Eu acho melhor, assim, do que só a música, entendeu? Ou com a letra, enfim. Não, a ideia foi ótima! Eu achei muito legal! Eu achei bem diferente, bem criativa, assim. Inclusive, a gente viu nos comentários... Comente aqui se você sabe alguma coisa a respeito. É. Que eles estavam imitando o BTS. Tipo, tava um estilo meio K-pop ali, então... É... Não sei dizer, então comente aqui, tá bom? Mas eu, particularmente, amei demais! Eu achei muito criativo, porque já teve um clipe, que eu não lembro qual, que era cada um na sua casa, sabe? Isso! Tipo, ficou legal, ficou muito legal, só que daí eles tentaram fazer uma coisa diferente, sabe? Não igual o outro. É verdade! E eu super gostei! Ficou muito legal! Ficou muito legal! Ficou muito legal! Ficou muito legal! Todos ficaram lindas, né? Que linda! Amei! Eu também. Que banho, que muda. Como isso é legal. Aqui tem umas emojis assim pra mim. Muito sol. Essa aqui? Ah, essa tá bom. E todos ficaram trinfeitos, né? Foi, galera. Eu não falo o nome porque eu não sei, tá, gente? Mas assim, olha, eu não conheço eles. É o nome mais difícil, né? É. Eu lembro da Bonnie e da Carol Zane. Ai, gente. Nossa, que linda. Ai, que boa. Ai, que boa. Depois eles podem fazer isso. É, com eles mesmo. Ai, que chão. Oi. E ele ficou muito show. Muito show. Eu adorei ele. Amém, amém. Muito bom. Eu não estou entendendo nada. É verdade. É isso que ele falou. É verdade. É isso que ele falou. Gente, não entendi o que ele falou no início, no final, né? Não tinha errado todo o clipe, como eu falei. Só olhou algumas partes. E a gente leu bastante os comentários e a opinião de vocês. A maioria foi que tipo, ai, tava imitando BTS, tava vestido meio K-pop. Mas imitar é uma coisa que assim, hoje em dia, em 2020, muita coisa de 1900 vai imitar. E muita gente acha que é nova e não é. É, eu não faço ideia se eles imitaram. Eu não acompanho BTS, nunca escutei K-pop. Então, não sei. Quero saber de vocês. O que vocês acharam desse clipe? Vocês gostaram? Vocês acharam que ficou muito parecido com K-pop? Enfim, comente que eu quero muito sobre a opinião de vocês. A gente adorou. Meu, eu achei muito criativo. Eles ficaram iguais todos. Ficaram iguais, exatamente. Eu achei muito parecido todos. Principalmente o Lua. E foi um jeito de juntar todos, né? É. Porque, tipo assim, eu acredito que eles estão todos em quarentena cada vez. Acho que tá cada um no seu país, né? É, seu país, talvez, né? Então, não tem como juntar todos agora. Então, achei uma ideia bem legal. Ai, eu adorei. Eu também... E eu quero saber... Isso. Eu adoro eles, né? Então, quero saber mais uma vez... Holomonia. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Comente aqui. Qual dos integrantes vocês acharam mais parecido? Eu achei muito parecido a Anne, o Josh e o Noah. Esses três ficaram iguais. A Sina. Nossa. A Savannah. Meu Deus. Ficou igual. Eu acho que todos ficavam muito bonitas. Todos ficaram muito bonitas. Eu não sei o nome, mas eu olhava pra cara do bichinho e lembrava da pessoa. E tu sabe quem era? É. Ó. Pra ela ter lembrado, a gente mostra. O nome eu não lembro, mas a pessoa eu lembro. O que ficou igual também, que eu não sei o nome dele, né? Então... É aquele da China, de cabelo preto. Também é desse lugar da China. É. Aí a minha bonequinha realmente agora virou uma bonequinha. É. Ela ama a Sofa. Sim. Tô apaixonada por ela. É a Sofa. É a Sofa. Ela ama a Sofa. Eu também amo muito ela. Ai, também. Mas então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Sigam a gente no Instagram, que é por lá que a gente tira as ideias do 9 United. Então você manda sua sugestão por lá. E não esquece de comentar aqui o que vocês acharam desse clipe. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. O que vocês acham que ficou estranho. Enfim, comente aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Comentem curiosidades que a gente provavelmente não sabe, né? Exato. Porque é vocês que nos informam. Então comente curiosidades e tipos de vídeo que vocês querem. Tipo, ah, faz um tal isso, tal isso, tal isso. O que a gente faz? Isso aí. Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.